Nova Era Games, loja de consoles e jogos digitais, links na descrição. Vestinari, vai se lascar. É você que fica chamando pra vir pra barra toda hora. Agora eu chamo... Só não passa lá na placa, hein? É... Pelo amor de Deus, não passa lá na placa, velho. Que placa é essa, galera? Aquela que a gente morreu aquela hora, Toi. Ah, aquela que a gente morreu, né? Cadê LP? Pois é, tá sacanado. Censurar também. Oi? Você bloqueou a LP, mas não bloqueou a LP. Eu acho que eles não sabiam até agora, né? Ah, não. É um cara de pão, gente. Não tem jeito. Coloca o significado lindo, bicho lá aí. Puxa... Quem é que tá tretando aí já? Sou muito ruim, velho. Mas não, antes eu vim parar, velho. É tu que já tá tretando antes? Não. Cadê a placa? Cadê a placa? Olhei fora do negócio, velho. Só não vai na placa, bicho, né? O foco não é pra achar a placa. O foco é não ir na placa. Olha, você vê. Já tem gente tretando. Pô, vamos ganhar essa partida aqui também? O que é isso? Tá bom, tá? Parece uma galinha rouca. Um passo ali na lago, né? Caraca, a treta dos caras tá frenética. Vamos lá, velho. Os caras nem convidou. Vou derrubar um com essa desert, que você vai ver. Ele já deve ser shield já, hein? Não, não tem shield, não. Pô, nesse lugar aqui não existe baú, não? Só porque eu comecei piada e escutei barulhinho. Não é esse bairro, era o outro. O outro que era bonitão. Ah, esqueci que você tá querendo tirar foto com ele. Parece que ele comprou o GTA, ué. Caraca. É? Tirar outras fotos lá. Tem em cima de nós, RD. Em cima de nós? Foi eu que passei correndo aqui. Tem aqui. Tá aí, tá aí. Não bota aqui não, bota aqui não. Deitei um aqui. Boa. Que que é esse pergaminho aqui? É tesouro. Segue esse tesouro aí que você vai ter um sucesso. Olha o interesseiro aí, te chamando só para pegar os itens dentro com você. Ali ó, tá indo ali ó. Não, não, não. Pega o tesouro e olha pro céu, vem cá. Mas primeiro tem que olhar pro lado que ele tá apontando. É. Vem cá. Fica atirando e colocando ele na mão, Alisson. Vem cá. Vem cá, só vem aqui nesse negacinho. Cadê você, velho? Tô te procurando, tia. Aqui ó. Aqui ó. Aqui ó. Aqui ó. Aqui ó. Alisson. Aqui ó. É. Tá e aí. Vem cá. Ó. Cê vai, cê sobe aqui e vê onde tá o negócio. Cê pega na mão e vai ter uma luzinha ó. Meio alaranjada na sua tela. Tipo. Ele tá indicando pra lá ó. Marca com o botão do scroll Ali, então tá pertinho Nossa, vocês não sabem o que eu achei aqui Fica aquele negócio dourado ali, olha lá Cuidado com a placa, tô avisando Nossa, é baita Olha esse chão aí, ô Pô, se sobrar algum item dourado aí no tesouro aí é nóis, hein, mano Eu nunca peguei isso Não, tô falando de vocês aí, se depois vocês pegarem sobrar alguma coisa Tá, se sobrar uma pela gente eu te dou Aí é hora de eu tingar você E essa água fake aqui, mano Não engano, meu Essa água fake dá pra quebrar Sério? Caraca! What the fuck? O que é dele? Chega aqui e dá uma picaretada na água Pra tu ver Dá pra quebrar Ó, mais carazinha de ouro Nossa, veio escopeta lendária Caraca, o cara já tomou o lanjão, mano Pega aqui ali, zon O que? Pera aí Tô levando um gloop e um shield Tô levando um gloop e um shieldão Sobrou um item dourado aí nada, né É até uma SCAR Tu tem M4? Aonde? Cadê a SCAR? Ô, louco Pronto Pronto que nós vai Aí foi Tem um airdrop aqui Aqui ó, dá pra gente passar lá em parque Pera aí É aqui nessa montanha aqui ó É verdade Bolinha Cadê? Cadê? É aqui nessa montanha aqui ó Vai dar ruim Ó, que corno mano Ele tirou o Z Hã? Tá, pera Tá errada estriando Calma Aí ó Pera pô Eu dirijo Pera Gruda no alho pro vestinário Aê Boa Vambora Pra lá Viva a direita Todo mundo dirige Ele tá em círculo aqui A gente tá indo pra lá? Isso aqui tá um verdadeiro triângulo amoroso Será que tem gente aqui? O bongo nós passa dentro da árvore Corta a árvore com o nosso herói fininho né? Pensa que é ralinho Tá vendo algum vidro na linha aqui? Ó, tem gente aqui, tem gente aqui Tem gente aqui, tem gente aqui Aonde? Nessa caseira Ninguém solta a mão de ninguém Ele não vai conseguir acertar a bolinha Fica soltando turbo na negócio Olha, certeza que tem alguém aqui? Entra na casa Entra na casa Vamos entrar na casa Aí essa Essa casa tá me construindo agora, velho Não é possível que eu vier a rádio Tô aqui dentro Eu acho que tem vir a rádio Eu não tô sem passos nenhum aqui Ah, então não tem ninguém não Ah, então é assim Vocês soltaram a mão Combinado era ninguém soltar a mão Ninguém Peguei Pera aí que eu vou vencer uma doze boa nessa máquina aqui Que eu tô sem Tem sniper, vou pegar sem sniper Calma aí Tô de volta Tô de volta rapaziada Não, vou mostrar que o crime não é o crime Eita frio Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pera aí Sem o tubo Pode ir? Pode Acabou de construir aquela escada aqui Ah, o oi tá ficando doido Não, não é possível É aqui ó Tava brilhando Será que tá aparecendo pra você agora? Ah, não É... É a sinistra desse viagem Que a gente tá... Construindo agora, ó Mas tá fora da safe, hein galera Ah, é verdade Vou voltar pra safe Mas é que... Não, velho Você foi pra lá, ó Eu vou pilotar, hein Vou soltar alguém aí Figura aí 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 Bora Pelo menos eu tô tentando pilotar O vestinário que tu não para de pular É... É o último vestinário Tem que esperar Ih, me saltaram Pera aí Tô tentando chegar na RD lá Por aí Eita lasqueira Cadê? Peguei, 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 peguei Pesquei Pesquei um peixão aqui, ó Ixi Bora Vai, vai Cirada, ciradinha Vamos todos Tum-ta-ta Tugutá 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 Pois o anel que tome de arte Era vida e se quebrou Tamo aqui nessa bolinha Colocando o terror Alguém usou a fenda E agora não vai... Deixa eu vim, deixa eu vim, deixa eu vim, ó Ali, ó Vamo pro lado dele Vamo pro lado dele Vamo pro lado dele Bora, bora, bora Mostrar pra eles que eu posso fazer uma canoa Bora, bora, bora Bora, bora, bora Ó, o baiano falando que é verdade Aquele ditado é Ninguém solta as mãos de ninguém Ele quer ninguém soltar bola de ninguém Bora, bora Agora tu pilota lá com a gente, tu viu, morro? Vou pilotar, soltei aí alguém, hein Vai, vai, vai Tu pilota, tô te segurando Puxa nóis, boa Boa, puxa nóis Cuidado, tô atirando Ah, eu tô atirando Ah, eu tô atirando, tem que querer Qual o quarto de ninguém soltar bola de ninguém Cê não entendeu, ó É que eu tô tentando jogar de novo Uuuuh Sem me destruir Sem me destruir Sem me destruir, rapaziada Cês tão muito nervosos Tô muito estressadinho pro meu gosto Vai cair, vai cair, vai cair Caiu, caiu Ah, ele tinha Grudei no cara aqui, ó 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 Vamos ajudar o ventilário Eu grudei, eu tô atirando Cuidado com o trap Ele colocou o trap, colocou o trap Eu tô grudado nele, eu tô grudado nele Cuidado, olha Se ele colocou o trap, desgruda Ele quer que a gente entre lá dentro Esse cara deve tá de engano Eu saí da bolinha, hein Na calada da noite Dei da nele, dei da nele, dei da nele Dei da nele Um tá miado, um tá todo miado Usou jump Bolinha zica, véi Cadê eles? Um usou jump e correu Deitei um aqui Cadê meu chinato? Cadê meu chinato? Um foi de base, um foi de base Cadê eles? Cadê eles? Um usou jump e correu, ó Minha bolinha tá lá em cima Eu preciso ir lá pegar ela Mano, esses caras devem estar muito puto, véi Você não tem noção, véi Ah, minha bolinha girou e foi embora, mano Ah não Ela tava bem aqui, ó Cadê eles? Olha lá eles correndo lá, eles correndo lá, ó Aonde? Tô correndo ali, ó Correndo ali, ó Onde eu marquei Ali, ó Quem tem bolinha? Beleza Eu Vai lá, vai lá ou não? Eu não tenho bolinha, mano Ainda não tem Consegue voar Ali, ó Dá pra pegar eles ali Não consigo acertar ele de snipe se quiser Pode vindo, pode vindo, ó Consegue Tirei 149 do azulzinho Ai Ah, não fiz isso não Vai lá no azulzinho, vai lá no azulzinho Deitei um Deitei um, deitei um, deitei um Ah, vai finalizar Finalizou Lixo Boa, vixi Caraca, véi Caraca, véi Caraca, véi Mano, foi muito hora É o 6x2 contra 7 Nossa, mano Tem uma fenda aqui, vixi, Nadió Nossa senhora, véi E como que isso dá bom toda vez, véi? Mano A bolinha é muito gote Melhor a gente tem que lançar um se vê Vou colocar o loot do cara aqui embaixo Eu acho que foi o primeiro deles que eu matei Eles quebraram minha bolinha, velho Ah, mano, a bolinha é muito gode, velho Só pegar a bolinha que começa a dar tudo certo Oi? Só pegar a bolinha que dá tudo certo, mas... Pois é, vou pegar essa sniper É só sniper, né, esse cara? Pô, quer pegar o rift pra ir pra aquela montanha lá em cima? Qual? Essa daqui? Essa daqui, é? Vai Ó os cara tretando ali, ó Ah, já achamos Então vamos ver aqui, ó Não, nesse aqui, ó Não, aqui, ó Aqui mesmo Então 322 de um ar Tentei atirar na vaneiro, mas não deu Ai, ele tem sniper de nada, eu acho Ele tava mirando aqui Tem, tem Nossa, quase que eu tomei, doido Quase que eu tomei de sniper Ao invés de tomar de sniper, eu posso pegar um de sniper, né? Uhum O negócio é ele botar a cara de novo, eu acho que ele não é homem pra isso tudo, não Opa, esquerda Lá na montanha da esquerda Lá no SE Ah, para que esse tiro não pegou Para Você viu isso, olha Cuidado, destinar E o da frente aqui, como é que tá a situação dele? Tão usando fogueira, mano Ou tão fazendo fogo lá, tipo Não tem como Fazendo lenha Queimando lenha Ah, você fez aqui pra gente Didi Tem um drop aqui atrás, é isso mesmo? Não, ele é embaixo, né? Tão andando? Tão andando Achei já Eita Parece que alguém usou o canhão Parece que não usaram mesmo Foi escondido, eu sou pergunto Aí agora estão pressionando de todos lados Esse cara do canhão tá onde, bicho neto? Vai, vai Olha esse idiota Atrae, atrae Ah, tomei, mano Tô usando um shieldão aqui, destinar Você viu, olha Mas ele é blindado, ele pega ou não pega o tiro? Ok Cuidado, destinar Matei o cara que chegou na gente Por trás Ah, um voou, um voou Tirei sem, boa Foi sem mira Voa, boa Eu também tentei, só que eu errei Ai, tiro lindo O outro, eu não sei se ele tava tentando vir pra cá Mas eu acho que ele passou direto Ele passou, foi reto Ficou lá atrás Vem, miséria Ali ó, tem aqui na frente Vem, miséria Aqui na frente Cuidado, cuidado, cuidado Vem, miséria Vem, miséria Vem, miséria Vem, miséria Vem, miséria Vai ser o último tiro que ele deu Eu acho Pra isso eu preciso da boa vontade dele É tu que tá caminhando, Vestinário É ele Você não tá rushando não, né Você tem jump? Ele tá se rilando, ele tá se rilando, parece Não parece? Tá não Ele tá descendo, ele tá descendo Eu tenho um jump, Vestinário Eu tenho um jump Eita, que susto Eu tenho um jump, Vestinário E aí, Vestinário Vem, vamos, vamos Vamos, vamos, o casal adiante Tá descendo Vamo pra onde? Ah, vamo pra safe Mas, tá ligado Que a safe já tem gente, né E o cara da laguna Tá vindo atrás da gente aqui, ó Nossa, quase que eu tomei Ai, tão pressionando, Vestinário Tão me pressionando, tão pressionando Nossa Nossa Tô morto, Vestinário É contigo? Ai, caramba Boa Eu não tenho fogueira, mano Cadê o outro? Tá faltando um Ele tá esperando eu dar o tiro Olha lá, só falei? Tão os dois lá dentro Tá não, tem um na direita e um na esquerda O da direita O da direita tá esperando eu dar o tiro Morreu, caiu, 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 caiu Caiu? Caiu Ó, esse aqui? É É nosso, é nosso, é nosso Esse daí caiu Agora é só o de baixo Mano, que bala que eu dei nele, mano Boa, Vestinário GG, moleque Dança do piratinha Dança pirata Haha, moleque GGWP Yes Tchau 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 Tchau